Você sabe, Cabrinho. Você sabe. Porque não vai rolar amizade entre nós. Cadê que eu vou cantar o dia? 16 do nove. Ó, aqui é minha filha. Tava andando de bicicleta. Tinha até uma filha no jogo. É minha filha não, sou eu, né, gente? Mas aí não posso falar que sou eu. Deixa eu ver aqui uma boa. Ó. Que servidor é esse? Space. Nossa, nunca vi. Mas aí o João tinha me colocado no complexo. Tinha até falado com o Kiko. Kiko. Kiko é. Opa, gatinho. Vamos lá. Dá de alta. Nunca jogou? Deixa eu dar de alta. Depois eu não consegui mais entrar. Tipo, perdi o contato. Ah, tem. Vamos lá para um truque pão. Como uma coisa muito importante. Hoje? Sim. Oh, meu Deus. Pergunte a Pela o que ela quer fazer comigo. Escute. Você sabe que em Piersal, nós temos truque pão? Sim. É tipo... Depois que você terminou a fazer. Sim. Mas você comece e se senta e se senta. Absolutamente. Agora eu vou perguntar para você. Quanto é que eu sou vige? Esse aqui. Esse aqui. Meu irmão. Quanto é que eu sou vige para ele? Quanto é que eu sou vige para ele? Quanto é que eu sou vige para ele? Ai, o Marco está fazendo a boa ali. Ah? Já perguntou para ela qual a sua intenção com ele? Pame, ele está na zoeirinha. Está no desenrolo. Relaxa. Bandidona. Caralho, que personagem linda, hein? Obrigada. Você gostou do personagem? Só o personagem, Gabriel? É, personagem. Só o personagem? Só o personagem. Marcada ainda. Obrigada. Pode dar a mão. Tamo junto. Estou achando mais foda. Tu joga há quanto tempo? Aqui, eu, na grota. Hummm. Nossa. Mas aí, o reggae e grota são inimigos? E por que ele falou da grota? Eu era da grota. Espera aí. Deixa eu ver. Aí fica melhor. Aproveitou. Gente, olha. Eu era da grota. Só que eu descobri que a grota é inimigo do reggae. É? Meu Deus. A galera está achando que eu armei essa porra do maluco. Gente, gente de Deus. Gente de Deus. Não tem nada armado nessa live. Quando é armado, vocês sabem, ele jogou uma trollagem. É papo de gente de Deus. Não tem nada armado. Realmente está acontecendo aqui um bagulho doido. Vocês estão vendo pela cara do John que ele não está gostando muito da situação. Pô, estou desfeito. Está muito estranho. Se tem 11 atacantes dentro de um time, ele atacou 12. Futebol. Muito bom. É uma palavra de chancletas. É de flip-flops. Chanc... 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 Chancletas. 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 Para portugueses. Ah, está pegando um tênis. Chinelo. 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 Ah, é chinelo. Chinelo. Chinelo, muito bonito. Eu não vou filmar não, Chádeo. Não vou ficar filmando, não. Está bem? Eita, porra, que carro pra bom, hein? Meu amigo. Tá bem? Ai, eu tô jogando quanto tempo, GTA? Quanto tempo tu joga? Eu joguei, tipo, eu parei de jogar, né? Porque a Space meio que deu wipe, aí eu fiquei meia bad, porque tipo, eu já tinha wipe quando acaba a cidade. Aí eu fiquei meia bad, né? Porque tava mó animada com tudo meu, aí deu wipe, hein? Fiquei um pouco desanimada. Aí eu viajei, voltei e parei de jogar. Aí tu joga o que agora? Hoje em dia? Eu, eu joguei acho que uns dois meses direto. Conheço não. Não, onde eu joguei? É, qual jogo você joga hoje em dia? Hoje em dia nenhum. Só jogava o RP mesmo. Ah, entendi. Mas eu vou voltar a jogar o RP. O mamãe vai me botar lá na facção dele. Tô esperando ele parar de... É, mano, a menina tá, tá por doida. Ela tá querendo já. Ela tá doida, cara. Mamã, mamãe. O que? Você vai ficar feliz comigo? Era da grota, eu não sabia. Ah, já perdi de que você era da grota. O que que falou? Agora, agora não sombra essa grota. Onde você vai quebrar? Caralho, essa menina tá queimando. Ô, vim cá mamãe, deixa falar contigo, rapidinho. Não, mamãe. Tá, só pra lá. Ah, aqui tá bom. Vai cair, vai cair da internet. E aí, qual é a boa? Aí, boa? A boa é nós meter marcha daqui. É, viado, eu tô de boa, viado. Você me entende? Estamos aqui contigo, pai. Você entende? Eu, liado? Ah. Tô suado. Tá crescentando, fica de boa, pá. É, pra todo mundo bem, tá ligado? Eu já tô doido de ir na barata, mano. Eu quero ir. É, viado, tá de boa, pô. Agora será que lá vai estar cheio de mulher, hein? Será? Aê. Toma, toma, toma. Soco, 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 soco. Pera aí. Português? Amigo, você é português. Ah, português, ok. Você é português? Não, brasileiro. Ele é brasileiro, cara aí. Nice to meet you, bro. Tamo junto. I am Osasco. Eu sou lá da Vila Prudente. Vila Prudente, perto da Zona Leste. Zona Leste é nóis, lá que em casa sou eu. Perto da Unida de São Lucas.